Olá, pessoal, eu me chamo Vitória e nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito do Varizem, tá? Eu vi muitas pessoas com dúvidas em relação a esse produto, se ele realmente funciona, se vale a pena o investimento, tá? Se realmente é a melhor opção, se tem todas as garantias. Eu vou falar aqui pra vocês toda a verdade, assistam o vídeo até o final, tá, pessoal? Que eu vou passar um alerta aqui muito importante pra vocês. Pessoal, o Varizem, ele é um produto ali em cápsulas, né, no qual diz te ajudar a melhorar essa questão de varizes. Muitas mulheres sofrem com esse problema, até mulheres mais jovens, né, na faixa dos 30 anos, muitas vezes por conta de genética, sofrem com esse problema de varizes e é um problema que afeta muito a autoestima, que incomoda bastante porque causa inchaço, dores nas pernas, né? Além daquele aspecto que todo mundo fica reparando, né, que você tem ali as varizes e existem tratamentos eficazes hoje no Brasil pra que você consiga tratar, tá? Não somente procedimentos estéticos, existem produtos cápsulas que você pode estar tomando que amenizam essas dores, amenizam os inchaços, também conseguem diminuir essa aparência dos vasos, né? Aparentes ali nas pernas, né, das varizes. Então, o Varizem é um produto que foi criado pra isso, ele é um produto recente no mercado, tá? Porém, não tem muitas comprovações de que ele realmente funcione, ele ainda não tem indicações de médicos, tá? E a garantia que eles te dão é muito pouco, né? É uma garantia de apenas 30 dias. Então, 30 dias é um tempo muito curto pra você saber se realmente o produto funciona, até porque eles recomendam que você faça um tratamento de no mínimo 3 meses, né? Então, pessoal, o Varizem não tem tantas comprovações e por isso que eu acabo não recomendando pra vocês, acredito que não seja realmente a melhor opção hoje, tá? Existem produtos, como eu disse pra vocês, aprovados pela Anvisa, que são referência no mercado, testados por esteticistas, dermatologistas, recomendados por médicos, tá? No qual, produtos naturais que não vão te causar nenhum tipo de efeito colateral, que não tem contraindicações, tá? Existe um produto hoje no mercado que se chama Varizemax, pessoal, que realmente ele é muito melhor, tá? Eles te dão 90 dias de garantia, então, é um tempo muito maior pra você saber se o produto realmente funciona, tá? E diferente do Varizem, ele tem vários depoimentos positivos de pessoas que utilizaram e conseguiram ter excelentes resultados, sentiam muita diferença, melhoraram a sua autoestima e qualidade de vida, tá? Então, lá no site do Varizemax tem os tratamentos lá, os anos e depois, dependendo do tratamento que você adquirir, quer dizer, comigo também, no mínimo, 3 meses, tá? Vocês podem estar conferindo lá, pessoal, porque lá tem todas as informações, tá? Então, se você tem vergonha aí das suas pernas, né? Se você realmente sente esse cansaço, essas dores, né? Se você tem genética, o Varizemax vai te ajudar também a não só tratar isso, como ele também vai ajudar a prevenir, tá? Então, ele vai te causar esse alívio, sobre, pra você se livrar desses desconfortos, né? Que tanto te incomodam, você vai conseguir aí voltar a utilizar uma saia, voltar a utilizar um short sem sentir vergonha das suas pernas, tá? Tem vários relatos de pacientes que utilizaram o Varizemax através lá do site oficial, então, ele tem a composição totalmente natural, né, pessoal, que vai evitar que você tenha efeitos colaterais, né? Um produto que tem a comprovação ali de que ele realmente foi aprovado pela Anvisa, tem o selo de garantia, tá? 100%, então, pessoal, façam o tratamento correto. Lá no site vocês conseguem estar fazendo tratamento, tem o de 2 meses, tem o de 6 meses e o de 12 meses. O de 6 meses é o mais eficaz de todos, no qual vocês vão conseguir ter resultados ali definitivos, né? Vão conseguir ter esse alívio e vocês vão levar a garantia, né? 90 dias, você tá ali testando, viu que realmente tá dando certo, continua tomando, se cara não dá certo, eles devolvem o seu dinheiro, o que é bem difícil. Tem muita gente que realmente tem resultados através dele, tá? Então, pessoal, só quero deixar com alerta em relação ao Varizemax, ele é um produto que tá sendo um sucesso, né? Então, como ele é referência no mercado, muitas pessoas tentam criar sites falsos pra vender ele, tentam vender nessas plataformas de vendas, né? Até Mercadiv, então, tem que ter um certo currículo, cuidado, como somente no site oficial do fabricante, porque lá você tem a garantia, tá? Você vai receber um produto original na sua casa, natural, né? Com todas as aprovações ali de segurança, tá? E você vai conseguir aí fazer o seu tratamento com eficácia. Eu vou deixar pra vocês o site oficial aí na descrição do vídeo, fixar no primeiro comentário pra facilitar. Lá você escolhe seu kit de tratamento, o prazo de entrega aí de 4, 8 dias, você vai estar tomando ali todos os dias, é um produto em cápsulas. Todos os dias você tomando, você vai ver a diferença, vai melhorar muito a aparência aí das suas pernas, você vai ter muito mais qualidade de vida. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Eu espero muito que eu tenha esclarecido, se deram as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que eu estou, manda nos comentários. Fiquem todos com Deus e até mais!